Música Música Bom, vamos que vamos galera Galerinha, Roosevelt Potter aqui de novo No jogo Dark Souls 3 Para encarar o último Boys Último Boys aqui do jogo com ele Esse belo cosplay aqui do Itchacoisa, Pennywise Galerinha, é isso aí Pennywise Oh, beleza, vamos pro último Boys, e antes disso Não esqueça daquela chinelada no joinha Galera Chinelada no joinha aí, quem puder compartilhar Meu trabalho e chamar os amiguinhos para virem Conhecerem Eu agradeço demais também para Se inscreverem também, galera, beleza Vamos que vamos, vamos invocar aqui Dois fantasminhas aqui, as alminhas é consumida Aqui pelo Itch Vamos invocar as alminhas E vamos partir pro bicho, galera Vamos partir pro bicho Vamos lá Vamos lá Vamos que vamos Vamos entrar Usar aqui logo Isso aqui Florzinha verde Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Tomar mais um negocinho Vamos usar esse aqui Vamos lá Vamos lá Boa Opa Saiu Pronto Segunda fase do bicho galera É a segunda fase Vou usar isso aqui Isso aqui Opa Ah pegou 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 Deixa eu tomar isso Vixe Pegou 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 é o de novo sai de pé sai que eu vou usar isso usar isso isso ei, morri um fantasminha puxa, merda o filho da mãe, pegou nos dois ah, tá me pegando direto galera mas ele tá me pegando direto com esse negócio, agora é hora de recuar mas ele tá direto com isso bom nossa amiguinha faleceu oba, vai morrer ae galera morreu vitória dele e te acusa último boss derrotado galerinha eu tentei a primeira vez, mas morri essa é a segunda vez que eu tento foi aí então, e te derrotado último boss do jogo galerinha fechamos por aqui né as aventuras de it e vamos curtir o final né invocar aqui a guardiã do fogo curtir esse belo final galera curtir o finalzinho aí é galera é isso aí fechamos as aventuras de it a coisa aí bem uais vamos curtir esse belo final gratos é parte 感覺 é parte e o as 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 O primeiro flingue rapidamente É isso aí, belo final, hein, galera? Belo final, belo final. Será que It vai deixar a menininha ficar com a chama? Será, galera? It ficou bonzinho? Eu acho que It ficou bonzinho, hein? It tá bonzinho. Nada disso, galera. It é mal, galera. It quer tudo pra ele. Mais um poder pra ele, galera. Lógico que It não vai deixar as chamas com a menina. It quer todo o poder só pra ele. Pennywise aí, galera. Isso aí. It conseguiu a própria chama, mas ficando mais forte, hein, galera? Final top, galera. É isso aí, galerinha. Belo final aí, pro It, a coisa. Pennywise aí. É isso, galera. Então, por aqui termina as aventuras do It. Valeu aí, a galerinha, por terem acompanhado. Até o próximo aí, cosplay de Dark Souls 3. Valeu. Fui. E até, galerinha. Até, galerinha.